E aí, saída, aí saiu, bate nos seus braços, pode abrir e tal, aí só curtir agora, tranquilão? Tranquilão. Jóia, vamos nessa. Emerson, Emerson, isso, da onde? Morroca, morroca, beleza. E aí, já tá treinado, prontinho? Treinado, né? Deixa eu ver, deixa eu ver a mão se tá treinado. Pronto? Agora é só no tratorzinho, né? É, só que o bicho pega ali. Obrigado, vamos ver o que dá. Isso aí. E aí? Oi, e aí? E aí? Só a panha de olho aí, viu? Por enquanto, beleza. Vamos lá. Vamos ver na hora que abrir a partinha ali, ó. Que abrir a partinha ali, agora eu venho. Vamos lá. Tá alto o negócio, Jó. Tá treinando, hein? Falta mais um golinho ainda, né? Não, tá perto, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Essa aqui na chuva é boa. Pode ganhar aquele caipão, hein? Você topa? Topo. Topo. Estou bem? Estou bem. Topo. Vamos lá, Alco. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí